Você sabe quais são os cães com mordida mais forte do mundo? E com a mordida de cães de caça como o Alano espanhol ou cães como o Akita americano? E ainda gigantes como o Presa canário? Bom, para saber essas e outras forças de mordida de diversas raças, assiste esse vídeo até o final, dá um like e não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Bom, eu já tinha feito um vídeo sobre a força de mordida de cães, mas como ficou faltando algumas raças, eu resolvi fazer esse aqui um pouco mais completo para vocês e com diversas raças bastante curiosas, muitas que vocês ainda nem conhecem. Mas vamos começar o vídeo falando de um cão bem conhecido e muito querido dos adestradores, o Pastor Belga Malinois. Bom, o Pastor Belga Malinois é um dos cães favoritos dos adestradores e um dos cães de função mais interessantes do mundo. Contudo, ele não está mais para a frente da nossa lista por dois motivos. O primeiro é que ele é um cão criado para ser mais veloz e trabalhar por longos períodos e não é um cão feito para ser extremamente forte fisicamente como um bolosso ou um pitbull, mas para ter um balanço muito interessante entre força e velocidade. E uma coisa bem legal do Pastor Belga Malinois é que nós sabemos o exato peso do exemplar de Pastor Belga que teve a sua mordida medida e esse Pastor Belga especificamente tinha 31,750 kg e tinha uma altura de 61 cm. Então, ele era um cão com peso considerável e foi capaz de morder com uma força de 88 kg, o que pode parecer pouco, mas se for no seu braço, é uma força de mordida impressionante. Lebreu indiano Esse cachorro aí é bem menos conhecido que os cães que comumente falamos aqui. Mas, em resumo, essa é uma raça indiana utilizada para caça. Ele é um cão de porte mediano para grande e pode morder com a força de mais ou menos 95 kg, o que é bem próximo aos próximos cães que vamos mostrar em seguida. Mas, de qualquer forma, para quem não conhecia, está aí uma raça bem interessante. Show Show Um cachorro com aspecto de ursinho, mas que tem um temperamento bem difícil. O Show Show é uma raça conhecida por conta de sua língua azul e esse cão, além de muito bonito, tem uma mandíbula bem forte. Inclusive, essa raça é considerada de guarda e não de companhia, como muitos pensam que ela é. Por conta disso, ela pode morder com a força de até 100 kg. Então, pense bem antes de colocar a mão em um Show Show sem a permissão do dono dele, porque a mordida desse cão pode te causar sérios danos, mesmo que a aparência dele seja bastante convidativa. Pastor holandês Esse cão é pouco conhecido aqui no Brasil, então dificilmente algum de vocês já viu um desses pessoalmente. Mas, ele é muito utilizado pela polícia no mundo, de forma bem semelhante ao caso do pastor belga Malinois. E tem praticamente o mesmo porte do pastor belga Malinois. Mas, mesmo assim, o pastor holandês, quando teve sua mordida medida, apresentou uma força maior que a força do pastor belga Malinois. Sendo que ele foi capaz de morder com uma força de 102 kg. E esse cão é bem ágil e tem um ótimo equilíbrio entre força e velocidade. Lebreu irlandês Bom, o Lebreu irlandês é um dos maiores cães dessa lista, principalmente em questão de altura. Mas, o seu resultado em mordida não foi tão bom, já que ele mordeu com a força de 102 kg. E esse é um dos casos que eu acredito que o exemplar testado, provavelmente, não mordeu com muita força. Porque, estruturalmente, esse cão tem sim capacidade de morder com muito mais força do que isso. Mas, de qualquer forma, fica aí o registro dessa raça canina, tão grande e tão poderosa, e que está entre as mais altas do mundo. Alano espanhol Um dos cães aqui da lista, que é bastante desconhecido, é o Alano espanhol. Essa raça é utilizada para agarre de grandes animais e tem uma aparência extremamente intimidadora e poderosa. Ele tem, mais ou menos, o porte de um Dogo Argentino, que também vamos ver nessa lista. Mas, o Alano espanhol é capaz de morder com a força de 103 kg. O que, apesar de ser uma força bem considerável, é menor que a de outros cães de agarre do seu porte. Mas, mesmo assim, ele é um cão incrível e com a aparência impressionante. Boxer E agora, uma raça de cachorro bem conhecida, o Boxer. Esse cão descende de cães caçadores, mas hoje ele é utilizado como cão de guarda familiar, e um dos cães de guarda mais famosos no mundo. Sua mordida é de 104 kg, o que é uma boa mordida. Dado que o Boxer atual não é tão poderoso quanto o antigo Boxer, muito provavelmente, se fosse o antigo, a força de mordida seria ainda maior. Mas, mesmo assim, ele já tem uma mordida bastante considerável. Labrador Retrieve Bom, o Labrador é reconhecido como um excelente cão de companhia. Ele é muito amigável, e é um dos cães que é sempre citado quando se fala de cães dóceis. Mas, mesmo sendo um cão tão amigável assim, o Labrador Retrieve ainda é um cão bem grande e que tem uma boa musculatura na mandíbula. E, por conta disso, é capaz de morder com uma força de até 104 kg. E, claro, por ser um cão com instinto mais ameno, é bem difícil fazer um Labrador querer morder com toda a sua força, já que essa raça consegue controlar muito bem a sua mordida. E, até por isso, eram conhecidos como cães de mordida leve. Mas, quando ele quer, ele pode sim morder bem forte. American Peach Bull Terrier Esse aqui, todo mundo conhece, não é mesmo? O Peach Bull é um cão com mordida bem forte. E eu sei que muita gente vai achar estranho o Peach Bull estar aqui nesse ponto do vídeo. Mas, sim, existem muitas raças que têm uma força de mordida bem maior que a do Peach Bull. Mas, o Peach Bull é uma das raças com mordida mais forte em relação ao seu peso. Lembrando que o Peach Bull dito aqui é o Peach Bull tradicional, que é um animal menor do que muitos ditos Peach Bulls que nós vemos na rua. E, exatamente por conta de não ser um animal tão grande, ele não tem uma pressão de mordida tão forte assim. Mas, proporcionalmente ao seu tamanho, ele é sim um cão com mordida bem forte. E um Peach Bull tem capacidade de morder com a força de 106 quilos. O que, como eu disse antes, parece pouco para muita gente, mas, para o porte do cachorro, é uma mordida absurda. Pastor Alemão Outra raça bastante conhecida é o Pastor Alemão. Ele é, inclusive, o cão de guarda mais inteligente do mundo. E foi, por muitos anos, o cão de polícia mais utilizado no mundo. Essa raça é bastante reconhecida por sua velocidade e tem um ótimo equilíbrio entre velocidade e força, podendo morder com a força de 107 quilos, o que é bem próxima à mordida de um Peach Bull. Mas, claro, o Pastor Alemão é um cão maior que o Peach Bull, então, comparativamente, proporcionalmente, o Peach Bull tem uma mordida mais forte. Dog Alemão Pois é, esse é um caso curioso, porque a mordida do Dog Alemão, em tese, é de 107 quilos. Contudo, essa raça tem uma estrutura na mandíbula que poderia facilmente morder com muito mais força do que isso. Inclusive, alguns acidentes que já aconteceram com o Dog Alemão mostram que essa raça pode, sim, morder com muito mais força. Mas, o que pode ter acontecido é que o Dog Alemão, que teve sua mordida medida, provavelmente não estava tão afim de morder assim. Seria até interessante que fosse medido um outro Dog Alemão, que talvez tivesse um instinto de caça mais forte. Mas, por enquanto, a informação que temos dessa raça é essa. Doberman Bom, se o Pastor Alemão é o cão de guarda mais inteligente do mundo, o Doberman é o segundo cão de guarda mais inteligente do mundo. E é, inclusive, o quinto colocado no ranking geral de inteligência canina. Ele é uma raça que foi desenvolvida desde a sua concepção para ser o cão de guarda ideal. E, como um bom cão de guarda, ele também pode ter uma mordida muito poderosa. E o Doberman pode morder com a força de 111 quilos, o que é uma boa força de mordida e bem condizente com o porte e estrutura da mandíbula desse animal. O Doberman também já foi bastante utilizado como cão policial, mas hoje perdeu muito espaço para outras raças, como o Pastor Alemão e o Pastor Belga Malinois. Bulldog Americano O Bulldog Americano é uma raça bem comum em países como os Estados Unidos, mas que aqui no Brasil é muito difícil de se ver um. A maior linha do Bulldog Americano, pelo padrão, pode chegar a 68 quilos e mesmo a menor chega a 45 quilos. Então, todas as linhagens do Bulldog Americano são animais bem grandes e muito pesados e que tem uma estrutura na mandíbula poderosíssima. Sua mordida já foi medida e o exemplar medido tinha uma força de mordida de 138 quilos, o que é uma mordida absurda. Mas vocês vão entender o porquê. Bom, como eu disse antes, as maiores versões do Bulldog Americano, pelo padrão, podem chegar a 68 quilos, mas o Bulldog Americano que teve a sua mordida medida tinha apenas 27 quilos. Isso mesmo, um Bulldog Americano que era muito pequeno, sendo que existem exemplares com mais do dobro do peso desse animal. Então, se um cão com 27 quilos dessa raça pode o morder com 138 quilos de força, imagina a força de mordida de um cão dessa raça com mais de 60 quilos. Husky Siberiano O Husky Siberiano é um cão que foi utilizado por muito tempo para tração. E geralmente ele era usado para puxar trenós com pouco peso, mas que seriam puxados por longos períodos. E uma coisa interessante do Husky é que apesar de ser um cão de companhia, ele é um animal mais primitivo. Exatamente por isso, ele tem uma aparência bem próxima à aparência do lobo. Um Husky pode morder com uma força de até 145 quilos, o que é uma força absurda para um cão desse tamanho. E que significa que, provavelmente, o Husky que teve sua mordida medida deveria ser um animal bem maior que a média dos Huskys. Até porque, majoritariamente, o Husky Siberiano não tem uma estrutura na mandíbula tão forte a ponto de morder com toda essa força. Mas, mesmo assim, é um feito e tanto. E que significa que, apesar desse cão não ser feito para morder, ele tem uma potência na mandíbula muito acima da média. Rottweiler O Rottweiler é um dos melhores cães de guarda do mundo. E mesmo aparecendo milhares de raças pelo globo, esse cachorro nunca deixa de ser um dos mais utilizados. E não poderia ser diferente, já que ele tem uma estrutura bem pesada e uma força muito grande, já que, em sua história, ele já foi utilizado, inclusive, como cão de tração. Sua mordida é de 148 quilos, o que é bastante condizente com sua estrutura muscular e estrutura da mandíbula, e é mais do que o suficiente para causar um enorme estrago em estranhos que ousem entrar no seu território. American Staffordshire Terrier O American Staffordshire Terrier é um cão que, apesar de não ser tão grande quanto o Rottweiler, tem uma força de mordida bem próxima dele, podendo morder com uma média de 148 quilos. E eu sei que muita gente pode estar questionando o fato do porquê o American Staffordshire Terrier consegue morder com mais força que o Pitbull. E bem, isso tem relação com a própria estrutura do animal, já que o American Staffordshire é um cão mais pesado e tem a cabeça bem maior que a do Pitbull, e, consequentemente, uma musculatura na mandíbula mais poderosa. Mas isso não significa que ele seja, em aspectos gerais, mais forte que um Pitbull, já que a força de mordida é só um dos aspectos que se analisa para verificar o poder de um cão, apesar de, claro, ser um aspecto bem importante. Akita Americano Esse cão pode morder com uma força de 181 quilos, o que é uma mordida absurda, mas devemos lembrar que esse cão é uma versão mais poderosa do Akita Inu, que já é um cão bastante forte. Leon Berger O Leon Berger também é um cão enorme e poderoso, sendo que ele possui uma força de mordida de mais ou menos 181 quilos, algo bastante próximo à mordida do Akita Americano. E que, embora seja uma mordida absurda, existem cães do seu porte que ainda podem morder com uma força maior do que isso. Lobo Cinzento Bom, o Lobo Cinzento, obviamente, não é um cachorro, mas eu achei interessante colocar ele aqui, e por mais que você ache estranho ele não ser o canídeo com a mordida mais forte, ele tem uma força na mandíbula bem impressionante para o seu peso. Já que, em média, os lobos cinzentos não costumam passar de 50 quilos, a menos que sejam exemplares mais atípicos, mas, em geral, eles não são tão pesados quanto a maioria das pessoas acredita. E, pois bem, um lobo cinzento foi capaz de morder com a força de 184 quilos, o que é uma bela mordida. Mas, alguns cálculos de especialistas dizem que os lobos cinzentos são capazes de morder com a força de 230 quilos. Então, apesar da mordida não ser tão absurda quanto muita gente acha que seria, mas, ainda assim, é uma mordida bem poderosa para um animal desse porte. São Bernardo O São Bernardo é um cão de porte gigante, e exatamente por isso que ele tem uma força de mordida absurda. Além de, claro, possuir uma musculatura na mandíbula digna de um grande molosso, podendo morder com a força de 204 quilos. Aliás, a estrutura na mandíbula do São Bernardo é tão poderosa que é até possível que ele consiga morder com a força maior do que essa, que já é uma força absurda. Então, mesmo que o São Bernardo hoje seja bem mais utilizado para a companhia do que para outros fins, ele, ainda assim, é uma raça extremamente poderosa e que tem um potencial absurdo. Dogo Argentino Esse é um dos casos mais surpreendentes dessa lista, já que o Dogo Argentino é um cão que, pelo padrão, chega apenas a 45 quilos, mas é capaz de morder com mais força até mesmo que alguns cães gigantes, com quase o dobro do peso do Dogo Argentino. E esse é um dos motivos pelo qual o Dogo Argentino é um dos cães mais utilizados para agarre até hoje, podendo morder com a força de 227 quilos, o que faz do Dogo Argentino um dos cães com a mordida mais forte em relação ao seu peso. Inclusive, é bem interessante o fato do Dogo Argentino ter uma mordida mais forte até mesmo que a do Lobo Cinzento. E vocês vão perceber que os próximos cães da lista são todos de porte bem maior que o Dogo, então o Dogo é realmente um cão que impressiona muito quando o assunto é força de mordida. Presa Canário O Presa Canário é um dos cães mais poderosos do mundo. Ele foi desenvolvido em combates nas Ilhas Canário, e também já foi utilizado para caçar grandes animais semelhante ao que acontece com o Dogo Argentino, mas sendo maior em comparação ao Dogo Argentino. O Presa Canário pode morder com a força de até 245 quilos, o que também coloca essa raça entre os cães com a mordida mais forte do mundo. Pastor do Cáucaso O Pastor do Cáucaso é um poderoso cão de origem russa. Inclusive, é um dos cães de guarda mais eficientes do mundo, e também é muito conhecido por sua agressividade. Em especial, o macho dessa raça é bastante agressivo. E além da sua agressividade, sua força de mordida também é muito impressionante, podendo morder com a força de 249 quilos. Algo bem próximo ao do Presa Canário, que vimos antes, e também muito próximo ao próximo cão da nossa lista. Mastiff Inglês O Mastiff Inglês é o cão mais pesado do mundo, e portanto seria muito difícil que ele não se encontrasse entre os cães com a mordida mais forte do mundo. Mas o caso do Mastiff é um caso bem interessante, porque nós sabemos o peso do Mastiff que teve sua mordida medida. Esse Mastiff pesava 82 quilos, e foi capaz de morder com a força de 252 quilos. E é importante dizer que existem Mastiffes bem mais pesados do que 82 quilos, e que provavelmente são capazes de morder ainda mais forte. E se você está curtindo o vídeo, não se esquece de dar um like e se inscreve no canal. E também se inscreve lá no meu canal secundário Vida Canina, que eu vou fazer um vídeo explicando como são feitas as medições das mordidas dos cães, e outros assuntos sempre relacionados a cães, principalmente de grande porte. Mas, voltando à mordida dos cães. Tosainu O Tosainu é um cachorro bastante grande, com aparência robusta e muito imponente. Ele foi por muito tempo selecionado para combate de cães, então é um cão bastante resistente, e que também figura entre as raças de cães mais fortes do mundo. Sua mordida é de algo em torno de 252 quilos, o que faz dele a raça japonesa mais forte que existe. Canicorso O Canicorso é um cão que descende do antigo cão de guerra romano, e que também, em diversas épocas, já foi utilizado para caçar grandes animais. Esse cão pode morder com a força de até 317 quilos, o que é uma força absurda, inclusive bem maior que a dos cães anteriores, o que leva a crer que o Canicorso, que foi medido à sua força, deveria ser realmente um cão muito grande, porque essa força de mordida supera, inclusive, de muitos animais selvagens. Cangal Turco Para quem não conhece, o Cangal Turco é um poderoso cão da Turquia, que é utilizado para proteger os rebanhos de animais selvagens. E ele é um cão conhecido por entrar rotineiramente em confronto com lobos, e inclusive ser capaz de vencer os lobos. Sua mordida é de 337 quilos, e até hoje ele é o cão com a mordida mais forte já medida. E se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e dar um like. E comenta qual raça que você acha que tem uma mordida que seria capaz de superar a mordida do cangal turco.